Um forte abraço a todos vocês que acompanham a TV Esporta da Branca em todo o Brasil e no mundo. Nós estamos nesta sexta-feira aqui no estádio João Fogo acompanhar aqui a grande final da terceira divisão do Campeonato Municipal Pagabraquense 2023, encerrando agora em 2024. Daqui a pouco vai perfilar de campo aqui para a disputa da terceirona, a equipe do União, lá de Cruzeta e também a equipe do Central de Mineiro Holandes. Então, confronto entre distritos. É, rapaz, confronto entre distritos de Mineiro Holandes e Santa Cruz do Banabuiú. E nós estamos aqui para fazer toda a cobertura para você. Peço a você que possa curtir, comentar e compartilhar todas as nossas matérias. Essa é a TV Esportes Pedra Branca, um do Desportista tem vez e voz. Muito bem, meus amigos, descendo para campo. União e Central, final da terceira divisão do Campeonato Pagabraquense 2023. Música Neste momento a execução do índio nacional brasileiro. 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 trilhar um bom caminho e levantar o nome do central e da Minerolândia região. Se Deus quiser. Neste momento a execução do índio nacional brasileiro. E aí a gente tem que reformular o grupo. E se Deus quiser vai dar certo. Eu queria agradecer a todos. Eu queria agradecer aqui a todos os organizadores aqui do campeonato. Em junho é o campeonato. Então esperamos que esse ano a gente tenha um campeonato muito melhor que o ano desse ano passado. Nós estamos finalizando hoje. E com uma melhor organizada. Acredito que vocês todos receberam a camisa. Todos os times participaram de forma de igual para igual. O campeonato foi... As regras foram claras. Então é isso que a gente espera do futebol. Tirar hoje um jogo de terceira divisão e muita gente aqui assistindo. Quero agradecer as equipes, aos dirigentes. E dizer que a gente vai sempre apoiando o futebol pela Véquinas. Deus quiser. Próximo ano nós vamos ter um time na terceira divisão do campeonato estadual. Muito obrigado aí. Parabéns à União. Parabéns ao pessoal da Mineralani que fizemos um jogo super disputado de alto nível. Tá bom? Muito obrigado. Cumprimentar o prefeito Matheus, o secretário de Amílio. A todos que fizeram o campeonato aqui. O Lejanani, o Jumanismo. Todos que ficaram à frente da comissão organizadora desse campeonato. Parabenizar o time da União que foi o grande campeão. Parabenizar também o time lá de Mineralândia que foi vice-campeão. Já rendeu a vitória muito caro, né? Fazendo a disputa de igual pra igual. E assim, parabenizar todas as equipes da terceira divisão que disputaram essa competição. Primeira vez na Pedra Branca, né? Jumila, terceira divisão. E se encerrando com muito brilho. Com duas equipes muito fortes. Com duas equipes merecedoras. Parabenizar você aqui. Parabenizar a vitória. E toda a comissão organizadora. É o prefeito Matheus que dá todo o apoio pra que isso aconteça. Muito obrigado. Vamos lá. Vamos começar pelo melhor treinador da competição. Nilton Miranda. Nilton Miranda. O melhor treinador da competição. O experimentíssimo técnico Nilton Miranda. Recebendo aqui o troféu das mãos do prefeito. Muito bem amigos. Acompanhando aqui a entrega. O melhor goleiro. O melhor goleiro da competição. Terceira divisão. O goleiro Dati. Gustavo. Artilheiro da competição. Pela equipe do Central. Vai começar agora a entrega de medalhas. A equipe vice campeã. O Central de Mineirolandia. O Central. Raθε R coupon Samplei. O Central. faí. Do serviço. Haistep. emailsqu Europe ج해주 2009. 말BB Щir quand захorares. Nesse momento a entrega de medalhas A equipe campeã Da terceira divisão do campeonato Pedra Brancense 2023 A equipe do 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 A equipe do